50 anos 50 anos sempre alerta B-R-A-V-O Bravo, bravo, bravíssimo Parabéns, escuteiros de São Domingos 50 anos sempre alerta É muita história vivida e partilhada Ao serviço de um São Domingos melhor De um cabo verde melhor De um mundo melhor Foi esse o legado do fundador Budden Powell Deixar o mundo melhor do que se encontrou Convido-vos, pois, através de algumas imagens do tempo A rever um pouco dessa história Primeiro, do nascimento do escutismo em São Domingos Com a fundação do agrupamento nº 401 do Corpo Nacional de Escutas No ano 1973 Ainda antes da independência E três anos depois Em 1976 A transformação do agrupamento nº 401 do CNE Em agrupamento nº 1 da Associação dos Escuteiros de Cabo Verde E começando pela pré-história O primeiro sempre alerta Teve lugar a 31 de dezembro de 1972 No Monte Bode Ao cimo da Caiada Foi um desafio deste vosso chefe Padre Firmino Cachada Que gera escuteiro com a insígnia de madeira E poucos meses antes tinha chegado a São Domingos Para colaborar com o seu irmão, o soltoso, o Padrão Antônio Que era o Parco de São Nicolau de Lentino E olhando lá de cima para baixo Para a igreja de São Nicolau de Lentino E olhando ao redor para a paisagem de São Domingos O chefe Padre Firmino lançou o desafio Vamos explorar este nosso belo São Domingos E esta nossa bela ilha de Santiago Foi pois aqui nesta data e neste alto de São Domingos Que ele lançou o desafio a alguns jovens da paróquia Vamos formar um grupo de jovens exploradores O desafio foi logo aceito E logo a 7 de janeiro de 1973 Teve lugar a primeira reunião Com mais alguns jovens convidados Logo ali nasceram as patrulhas de exploradores Águia e Leão Com respectivos guia e subguia E ficaram programadas as reuniões do grupo De exploradores todos os domingos Ficaram também programadas as reuniões de patrulha As reuniões dos guias de patrulha E reuniões da chefia O entusiasmo era grande E todos queriam ir mais longe E subir mais além Ficaram na memória de todos Os primeiros raios de exploração Primeiro a rivar Depois à praia abaixo E ainda ao lugar histórico da Bahia Para implorar a benção da Nossa Senhora da Luz Mas eles queriam também subir mais alto Se possível Ao ponto mais alto da ilha de Santiago O Pico de António Foi um ano cheio de aventuras E chegando ao fim deste ano de 1973 Era tempo de fazer uma promessa Essas primeiras promessas aconteceram no dia 2 de dezembro de 1973 Presididas pelo Parque do seu Padre António Estiveram presentes também como convidados os escuteiros da praia Um grupo também do CNE Que tinha iniciado as atividades depois do São Domingos Mas tinha apressado em fazer as promessas antes Este grupo foram os pioneiros do agrupamento de São Domingos E seus respectivos chefes e assistentes religiosos Uma foto histórica sem dúvida Mas já os mais pequenos queriam também E logo nesse mesmo dia das primeiras promessas de chefes e exploradores 2 de dezembro Foram admitidos também como aspirantes à Alcateia Os primeiros lobitos e as suas chefes de Alcateia E entretanto os primeiros lobitos vão fazer também a sua promessa E também alguns exploradores mais crescidos Vão deixar o grupo para formar o clã de caminheiros E a partir daí o escutismo não vai mais para a Ação Domingos Novas patrulhas Raides Acapamentos Fogo de conselho, etc Entretanto, chegou o grande acontecimento histórico para Cabo Verde A Independência Os escuteiros São Domingos também depressa se apressaram em substituir a bandeira nacional E apreender o novo hino A transição política, porém, infelizmente, vai trazer problemas para o escutismo O regime político de então, com efeito, quis acabar com o movimento escuta Para poder implantar os pioneiros de origem soviética Previu mesmo a continuação do movimento escuta na praia e em São Domingos O agrupamento da praia, infelizmente, fechou as portas Mas o de São Domingos resistiu e conseguiu sobreviver Com a condição de ficar restrito a São Domingos Foi assim que o grupo de Nossa Senhora da Luz Que já tinha iniciado as suas atividades Infelizmente, não as pôde mais continuar Mas é uma história triste que eu não gostaria de desenvolver mais aqui Os desse tempo saberão contá-la Entretanto, olhando para a frente O agrupamento de São Domingos vai levantar a bandeira nacional E o dia 13 de junho de 1976, dia de Santo Antônio Vai embarcar uma nova história do escutismo em São Domingos e em Cabo Verde Sob a presidência do Sr. Bispo de Cabo Verde, D. Paulino Évora E com a presença do Parco, Sr. Padre Antônio E da querida e saudosa irmã Ângela E ainda sob os acordos da guitarra do soldoso Ano Novo O agrupamento 401 do CNE vai tornar-se o agrupamento número 1 da Associação de Cabo Verde Outro grande acontecimento vai ser, nesse mesmo dia, a criação da Companhia das Guias de São Domingos Associada ao agrupamento número 1 da ASV Nesse tempo, escuteiros e escuteiras estavam ainda organizados em agrupamentos separados E tinham as suas atividades separadas Mas em igreja, em espírito patriótico e em espírito escutista estavam todos unidos E se observarmos a ata desse dia 2 de dezembro de 1973 Da telografada numa das antigas máquinas de escrever Hamilton Vemos que a primeira ideia era da criação da união dos escuteiros de Cabo Verde Mas, devido à política anti-escutismo do então regime antidemocrático Como já não existiam mais escuteiros em Cabo Verde Para além dos escuteiros de São Domingos Optou-se por arriscar e mudar de união para associação Assim nasceu a ASV Mesmo se é só depois da instalação de um regime democrático em Cabo Verde Que a associação vai ser reconhecida oficialmente É a história e assim ficou registada Ninguém a poderá mudar Mesmo com dificuldades A vida escutista em São Domingos vai continuar Mesmo se o fundador e chefe de Padre Firmino Dois anos depois Vai ter que deixar Cabo Verde Primeiro para estudar na Universidade em França E depois para exercer uma outra missão Em Portugal e na Europa Mas ficando sempre em contato E apoiando a vida escutista em São Domingos E depois em Cabo Verde O seu legado ficou E o Sr. Padre Antônio vai continuar a apoiar o movimento e as suas atividades E depois da instalação de um regime democrático Vai ser possível estender o escutismo a outras paróquias e a outras ilhas de Cabo Verde Para ser a grande AECV que ela é hoje A minha saudosa e respeitosa Saudação Aqueles que deram continuidade ao movimento Durante esses anos todos São muitos nomes que eu poderia citar Mas vou citar apenas um Já que ele foi o meu sucessor Como vigário do Sr. Padre Antônio Nas paróquias de São Nicolau de Lentino E de Nossa Senhora da Luz E nos anos 80 Deu apoio aos responsáveis de então Trata-se do amigo e confrado Padre João David Para quem deixo aqui uma saudação especial Ele e muitos outros que viveram toda essa história em São Domingos É que poderão contar tudo o que aconteceu Desde então Nestes 50 anos do agrupamento Para todos os antigos e atuais membros do agrupamento E seus dirigentes Deixo os meus parabéns E as minhas saudações e escutas Sem esquecer também todos os membros e chefes Da atual ASCV Nas diversas ilhas Vai também um bravo e uma salva de palmas escuteiras Do meu atual grupo aqui Na Missão da Amazônia Bravo! Bravíssimo! Um, dois, três! Uma vez escuteiro Sem escuteiro Um por todos Stolz por um Sempre Averte!